Fenilcetonúria, já ouviu falar? Trata-se de um erro inato do metabolismo de caráter genético, uma doença rara de tratamento rigoroso. Tem dúvidas? Então venha tirá-las com a gente no Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. Você é o nosso convidado, estou te esperando.